O que se observa da cultura regional daqui de Imperatriz é uma grande diversidade e riqueza, entretanto também a falta de auxílio do governo e da própria população em algumas áreas. O teatro é uma forma de arte em que os atores tentam representar uma história em determinado local. O principal objetivo dos grupos teatrais, dos atores, é transmitir sentimentos aos seus observadores. Algo interessante sobre o teatro local aqui de Imperatriz é que o único teatro existente na cidade é o Teatro Ferreiro Goulart, que não foi construído ou é mantido 100% pelos órgãos públicos. É um teatro privado, entretanto recebe uma ajuda mínima do governo, com pagamento de luz, água e etc. Então, aqui ao meu lado tem o Antônio Francisco, o Chicão, que faz de tudo um pouco aqui no Teatro Ferreiro Goulart. Então, agora a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Então, assim, Sr. Antônio Francisco, nós sabemos que em 2013 foi um ano de muitas revoltas, muitas reivindicações. Então, como é que o senhor pode reacionar a classe artística com tudo isso? Olha, essas manifestações eu acho até interessante, eu acho válido, entendeu? Desde que você está vendo que está acontecendo as manifestações, mas eles querem ser pacíficas. Isso para a classe artística é bom, porque culturalmente aqui, ainda tem cultura por causa do teatro aqui. Porque se você for ver bem hoje aqui, não tem cultura. Você vai ver por parte do poder público também, que a gente não tem apoio. Para não dizer que a gente não tem, o teatro tem um apoio da prefeitura, que ela paga energia, entendeu? E água, também só. E relacionado às pessoas, você consegue ver a valorização das artes? Não, tem bastante, é igual eu estou te falando, tem uma apresentação aqui hoje, desse menino aqui, que é do SEB, né? Do Arte de Educar. É tanto que eles são alunos, eles foram para São Luís e ganharam cinco prêmios. Melhor atriz e tudo em teatro, entendeu? Para São Luís, ele ganha cinco prêmios lá, ganha em primeiro lugar. A menina foi revelação atriz do colégio, já é o segundo prêmio, ganhou ano passado, ganhou esse ano. E hoje eles vão apresentar que é peça aqui no teatro, entendeu? É de colégio, de escolas, entendeu? É isso que eu estou te falando. Você vê hoje, as escolas hoje, os alunos vão para o colégio, o que tem lá? Pô, você não tem uma perspectiva. Você chega lá, hoje, é aquela momento, é a mesma coisa. Amanhã você vem, é a mesma coisa. Depois da manhã tu vai, é a mesma coisa. Se implantasse teatro, música, pô, tu já está ali, tu já está hoje pensando para amanhã, o que tu estou, amanhã eu vou fazer isso e tal. Porque tu ainda está pensando, tu está trabalhando. O colégio hoje não trabalha em relação a isso, entendeu? O aluno vai para aí mesmo, quer estudar, passar adiante. Só não tem aquilo, entendeu? Culturalmente aqui, as pessoas querem, mas tem que ter uma iniciativa do poder público, entendeu? Acho que, felizmente, está esse caos que está a cultura daqui, né? E quais são os seus projetos atualmente para esse ano? Próximo, quer dizer, terminando o ano, né? Olha, a gente tem bastante projetos, vários grupos, a gente faz projetos para fora, entendeu? Para o BNB, para a prefeitura, agora eu estou te falando, o pessoal da secretaria pede projetos, para fazer projetos. Mas já estamos no quinto ano, nunca foi aprovado um projeto. Se tem algum projeto, eu desconheço. Se eu tiver, que ele me amostra, que eu não conheço, entendeu? Nenhum projeto. Eles falam em fazer projeto, ajudar aqui a gente. Mais nada. Quando chega esse período agora, que é tempo político, da próxima, eles começam a procurar a gente de novo, entendeu? E o pior que quem está lá dentro é a gente da área, entendeu? Da classe, entendeu? Talvez se fosse um desconhecido, talvez tenha até... Até melhor, entendeu? A cultura, mas, felizmente... Então, quais são as barreiras que o senhor enxerga para a cultura local, imperatriz? É igual eu estava te falando, a gente tem um... Em primeiro lugar, os artistas, que hoje a classe, não só artística, mas ela é muito desunida, entendeu? Estando na área de música, de dança, entendeu? É uma classe desunida, não tem... não tem... eles não se unem. Eu acho que se unisse, todos se unissem, tanto artístico como todo, Talvez não estava esse caos aí, que o prefeito, a prefeitura, o poder público, no caso, Se eu botar o prefeito, vou estar votando com o ministro atual. E até em relação a patrocínios, é difícil achar patrocínio hoje. O poder público, ele ajuda pouquíssimos, os empresários que ajudam hoje em relação aos lucros, entendeu? Mas é complicado. E eu estou vendo mudanças, né? Eu estou vendo a classe... Essa classe nova mais que está vindo agora, essas novas... Estão mais empenhando mais, protestando mais. Isso é bom para a gente, entendeu? Então a gente agradece, vê se o Chico... Não, a gente se agradece e apareça no teatro, entendeu? Eu falo um pouco sobre a Academia Imperatizense de Letras. A Academia de Letras, ela representa um pouco da identidade literária da região. Ela possui um número limitado de integrantes, de representantes, E ela tem a importância de guardar, identificar as obras de autores regionalistas. Pessoas que viveram na cidade de Imperatriz, que desenvolveram livros, poemas e etc. Música... 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 A gente está aqui com a Mariana da Guia. E ela é responsável por eu ficar na biblioteca aqui da Academia de Letras. Bom, primeiramente, muito obrigada por essa questão ali. Eu queria lhe perguntar, assim, os nordestinos, eles são os que mais protestam livrarias aqui no país. E Imperatriz é a cidade que mais produz livros no Maranhão. Então, eu queria saber que, apesar de a gente não distribuir as bibliotecas, o que você acha que deveria se investir, se deveria se investir mais no desenvolvimento da produção cultural? Sim, poder me interromper mais. Apesar que tem também ressentido aqui, a cultura de Imperatriz, na cidade, eu acho. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, em São Paulo, em Rio, 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 em Rio. Tem bastante, em Rio, 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 em Rio. E aí, tem muito incentivo aqui, nos livros, atualmente. E aqui em Academia, tem muitos poetas. E tem bastante livros aqui mesmo. Nós temos livros que também, pesquisas que também estão vendo também. Então, é isso. Apesar que não tem isso em uma livraria, eu acho que aqui, em algum lugar perto também, não sei o que tem isso, né? E eles também estão vendo, e está aqui também disponível na academia de livros. Então, assim, a gente veio todo ano naquela feira de livros da saúde, que vem aqui pela nossa cidade, e eu queria saber qual é a sua opinião em relação à importância dessa feira, da vindo aqui para entrar com isso. Para mim é muito importante, né? Porque aqui é a academia de livros, é o homem responsável pela saúde desse estado, né? Mas tem os colaboradores que são patrocinadores do governo do estado, governo municipal, semelhante, e aprovar, assim, da academia de livros, é o homem que eles são responsáveis, né? Pela a venda, né? Notamente pela... A vida do mundo, né? Ela é o que projeta, principalmente, com todos os acadêmicos, né? E eles gostam de se patrocinadores do governo, para estar realizando, porque é um incentivo muito, muito para as pessoas, né? Assim, na saúde do governo. Assim, em relação, a gente pode ver que a saúde, a educação, elas sempre são coisas que são dadas muito importância. Eu queria saber, o que a senhora acha em relação à produção cultural? Se ela tem esse mesmo impacto, vamos dizer assim, se ela tem o mesmo grau de... Como eu posso dizer? De importância. O mesmo grau de importância. Na cultura? Em relação... Sim, mas a cultura, apesar que é literatriz, eu acho que a gente tem que, assim, melhorar mais, né? É avançar mais, né? Para desenvolver mais a cultura, né? Sim. Então, a gente gostaria de agradecer pela sua participação. Quais as barreiras que você enxerga para a cultura local? Bem, primeiramente, a falta de investimentos. Uma coisa muito grave, porque, assim, não dá o incentivo financeiro para as pessoas conseguirem, gostando da cultura, ir no teatro, ir no cinema, comprar livros. Ela não tem essa parte da porta, por causa da falta de incentivo. E também, a discriminação de artistas locais. Eles é que levam mais facilmente a cultura para todos os seus povos. E sua opinião sobre a cultura local? Bem, a cultura é muito boa, porque é um nível alto e bastante miscigenado. São várias culturas misturadas. Então, você não vê uma cultura predominante. Você vê, sim, várias culturas. Então, você tem várias culturas. Pode ir. O que você pensa sobre a cultura e a caridade da escola? Eu acho que a cultura, às vezes, deveria ser mais valorizada, a nossa escola deveria ter falado mais. As pessoas falam um pouco sobre ela e, assim, não dão devido valor, porque ela merece. Obrigado, Luiz. Eu não. Eu não. Eu não. As ONGs são organizações não governamentais que não recebem nenhum tipo de auxílio do governo e tem como principal objetivo fazer repressão política, expor suas ideias em prol das pessoas que são excluídas do meio social. Em Peratriz, existe uma ONG denominada Mama África, que tem como principal objetivo retirar os jovens da marginalidade através da música, artesanato e diversas atividades. O projeto, ele já existe há mais de 30 anos e envolve uma quantidade considerável de jovens que buscam, através da música, de elogios melhores para suas vidas. Segura! Cantando! Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África Aqui são peças Recicladas Que a gente faz questão de mostrar Não só para o Maranhão, mas para o mundo As pessoas, vamos dizer assim As pessoas que vêm de fora Vamos dizer, nos Estados Unidos Na França Na Argentina Todos passam por aqui Com curiosidade De ver Por exemplo, de ter visto pela internet E vem ao Maranhão Em si, Imperatriz Para ter o conhecimento de terra Porque são tudo materiais enciclados Se não há muitas pessoas ignorantes Elas jogam no chão E elas descem por rodo E por rodo vai pro rio E vai pro rio E vai pro rio E o nosso rio E faz um mal danado Aqui é aquelas garrafinhas de iogurte Pequenininha Aí dá uma maraca E dá um suíque também Minha no miogo Toda terra e o mar Eu vi Fortaleza falar Eu vi Fortaleza falar Agora que eu quero ver Ouro de gel pra queimar Agora que eu quero ver Ouro de gel pra queimar A professora Oi gente, bom dia A gente é da escola Graça Aranha O nosso grupo é Que foi correspondente pela produção cultural Falar sobre a cultura cultural de Imperatriz De que modo geral Como é que você avalia a produção cultural Mediante a sua experiência? Ultimamente está ultrapassada Em 80 cheguei aqui Desembarquei Em 83 fudeu mão a África No começo fomos muito criticados Porque as pessoas não tinham aquele conhecimento E aquela cultura, né Eu fui criticado Fui chamado de feiticeiro Fomos chamados também de coja De maconheiro Infelizmente houve isso A forma do professor se vestir Mas infelizmente Tem pessoas que não tem respeito Com a nossa cultura A nossa cultura verdadeira Chama-se boi-bombado Bumba-boa minha querida E o reggae não adianta Aí as pessoas trocam a nossa cultura rica Pela um tal de arrocha Pela uma música que fala Inclusive essa palavra em bunda Em bebida Essa mensagem é transviável Essa mensagem Ela transforma o jovem em cachaceiro E as moças de bom comportamento Em piriguetes da vida Porque a boa música transforma E a má música Ela também Ela deixa muito conteúdo desagradável Você está entendendo? Naquela época Nós tínhamos uma cultura verdadeira Você vê que até os shows Era diferente, gente É, realmente Pelo amor de Deus Aqui nós tínhamos titãs Aqui nós tínhamos Javan Aqui nós tínhamos Acha ver quem mais Guilherme Arante Aqui nós tínhamos O Jorge Vercínio Quem é que vai falar O Jorge Vercínio Por motivo De uns péssimos produtores musicais Por motivo Dos rádios Visar o dinheiro E não ver a qualidade Então eu vejo Eu vejo Que a nossa cultura Está fracassada Não todas Nem em todas as escolas Mas a maioria das escolas Tem professores Que não sabem Escrever o modo direitinho Tem muitos professores Que acham que educar É só ir pro quadro Escrever e mandar copiar Não O meu educar aqui é diferente O meu educar aqui é É religião Meu caraca É a seriedade Nas paredes Quando você entra Você vê As palavras Né Numa casa Que não tem disciplina Não pode haver cidadania Minha querida A gente queria também Saber se Você acha que Algum estímulo A produção cultural E imperatriz Por parte do município E até mesmo Por parte do público Só de baixo de pressão Só de baixo de pressão Vocês chegaram E tiraram a placa Onda aí da frente da casa Nós tínhamos uma placa Estamos criticando Então mandaram chamar O mestre Chico Brau E conversaram Para lá e para cá Mas não me compra Porque eu não me vendo A raiva dele é que eu não me vendo Eu sou cruel Eu procuro cabelo e ovo Eu sou uma polêmica viva Pela seriedade É, eu sou conhecido No mundo Eu fui à Europa Esse negro aqui Que saiu passando fome Lá no Piauí Foi na África Quando eu acordei Eu estava lá dentro Quando eu me deparei Estava na Itália Aí fui preso lá Porque não tinha documento Lá no fundo Não dá nada Mas foi bom Terminou isso aqui Na sua opinião Por que você acha Que os artistas De imperatriz Estão indo para fora Procurar Espaço de lugar Muito bem É muito bom Tu falar nisso Eu tinha muitos companheiros Né Que Como Erasgibel Carlinhos Velhoz Pra quem não sabe Ele conviveu sempre aqui Nós temos O Chiquinho Franz Enfim Vários artistas Nando Cruz Cláudio Martins Agora por que O espaço se fechou São muitos amadores Querendo se dizendo Que é músico Sem estudar Minha filha Não quero estudar As rádios O solto de roda É música de duplos sentidos Os bailes É música de duplos sentidos Os contratantes De shows Trazem shows De duplos sentidos Aí como é que pode Como é que tem espaço Pra gente Então por exemplo Não temos hoje Mais aqueles Fazinhos chiques Esse fazer um MPB Não tem Olha eu estou tocando Hoje em Fortaleza Muito em São Luís Brasília Palmas e Piauí Mas aqui eu não toco E como você acha Que pode ser feito Pra levar essa produção Cultura para as classes Menos favorecidas Eu estou aqui Pra ir gratuitamente É Eu peço Importa em porta E vou Faz um evento Na escola Professor E me chame Eu vou É pra mostrar pra eles Que eles não precisam De estar pedindo A política Eu peço pra você Eu vou na sua porta Eu vou na porta Isso que peça Me dê Eu quero fazer De uma pessoa feliz E isso vem acontecendo Nós não temos Uma pessoa Que realmente Entenda de cultura Ou muitas das vezes O cara está lá Até entende Mas o manda-chuva Lá não abre a mão Ó tu fica aí Recebendo teu salário Fica na tua Funciona assim Aqui em Imperatriz Tá entendendo? Pois eu levo A minha mensagem Eu levo Como agora mesmo Eu estou em dia 21 Então esse trabalho Que eu estou fazendo Há 12 anos Distribuição de brinquedo Porque eu não tive A oportunidade De ter um brinquedo Querida É Se hoje eu dou a água Porque eu passei sede Se eu dou a comida Porque eu passei fome Eu dormi nas ruas Em Barra das Pontes Foi ruim Foi muito ruim E Pra não dizer Que eu sou um Bolsa Maritano Eu passei Com os momentos difíceis Eu fiquei 8 anos Com a cara enterrada A cara enterrada Na cocaína E o que me tirou Foi Deus E a minha arte A arte que ele me deu Isso aqui São lágrimas Verdadeiras São lágrimas Verdadeiras Desculpa 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 É uma revolta Com a cordura Que há uma vez É um prazer Começar com o senhor E eu queria deixar bem claro Gente Ele é mentor e percussionista Do projeto Mama África Onde já atendeu Mais de 3 mil pessoas Que eu fiz E a gente queria desejar Todo mundo Que esse projeto Continue ajudando As pessoas E que ele possa existir Ainda por muito Muito tempo Amém Mais um beijo Do Brau Obrigado a todos Do lado daquela cidade Existe um rio Existe um rio De eternidade Amores E barcaças E barrancas E capins No cunaré Piau E o matagal Que é sem igual E aço do cacau A desaguar No tocantins Toca essa No tocantins